Sala doze agita, uma só alegria, o eterno nos tocou e nos dá Na vida sete, a paz que se pede, o caravão para a morte Nunca ireis me deixar, meu amor Sala doze agita, uma só alegria, o eterno nos dá Na vida sete, a paz que se pede, o caravão para a morte Nunca ireis me deixar, meu amor Que minha perduração tem rebu, o caravão para a morte